Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, com um vídeo rapidinho apenas com notícias, já que depois do trailer e da promo de Diamond Days, não tem lá muita coisa sobre o que falar. Mesmo que eu ainda talvez vá falar sobre aquelas 4 novas jeans que apareceram na promo. Mas sobre o vídeo de hoje, desta vez temos o destaque completamente para o Brasil como protagonista das notícias. Em primeiro lugar, acho que boa parte de vocês deve ter ficado sabendo pelo próprio canal da Cartoon Network Brasil do YouTube, no Twitter deles ou em qualquer página no Facebook de Steven Universo, que por um milagre a Rebecca, a grande Rebecca Sugar, vai vir para o Brasil para a Comic Con Experience 2018, em São Paulo para o painel da Cartoon Network. E a edição desse ano vai acontecer do dia 6, ou seja, hoje, até o dia 9 no domingo, como sempre de uma quinta-feira até um domingo. E de acordo com as informações que a Cartoon publicou, o painel deles e da Nossa Deusa do Açúcar vai ser na sexta-feira dia 7, mais conhecido como Amanhã. Pela primeira vez, fãs brasileiros que não têm as condições que alguns têm de sair do país para eventos como a Comic Con original de San Diego ou a de Nova York, vão poder conhecer a Rebecca pessoalmente e acho que até fazer perguntas a ela. E eu espero que não só ela venha, como também os dubladores americanos, porque além de conhecer a Rebecca, também seria o meu sonho conhecer Zach Kellison, que é o dublador americano do Steven, que por incrível que pareça, tem nada mais nada menos do que 21 anos. E ainda por cima, com a ilustríssima visita da Rebecca, talvez tenhamos novidades sobre o Diamond Days, porque tanto está perto de estrear nos Estados Unidos quanto no Brasil. Coisas que ela fale, talvez alguns spoilers, mini trechos dos novos episódios ou qualquer coisa do tipo. De qualquer forma, saberemos amanhã. Eu adoraria cobrir em primeira mão as notícias da Comic Con Experience e trazer aqui para o canal, mas como é completamente impossível eu ir esse ano, vou acompanhar tudo daqui mesmo e depois trazer qualquer coisa importante que ela tenha dito ou apresentado para vocês. E a segunda notícia, assim como eu acabei de falar, também não falta muito para que os episódios de Diamond Days estreiem aqui no Brasil, porque depois que a CN brasileira confirmou a grade de programação do mês de janeiro, vimos que o evento também já vai passar aqui, todas as segundas-feiras a partir do dia 7, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Pernas daqui para o planeta natal ou Lex from Here to Homeward dia 7, Familiar dia 14, Juntos sozinhos ou Together Alone dia 21, Escapismo dia 28, e se tudo correr como previsto, Batalha do Coração e Mente ou Battle of the Heart and Mind, Dia 4 de Fevereiro. Sem contar que eu ainda não tinha citado em nenhum vídeo até agora, mas esse último episódio do evento, Battle of the Heart and Mind, não vai ser um episódio comum de 11 minutos, mas sim um especial de 1 hora. Pelo menos é isso que as grades de programação afirmam. E sendo um especial de 1 hora, o episódio em si vai ter uns 45 minutos, maior do que o especial da Bismuto ou Reunidos. De qualquer forma, é ótimo saber que a Cartoon Network brasileira e latina estão se importando agora em dublar e passar os episódios um pouco depois da exibição original nos Estados Unidos. Assim, os fãs brasileiros que não gostam de legendas e preferem sempre dublado, não tem que sofrer meses esperando para ver a dublagem que eles tanto gostam. Então é isso, galera! Espero que tenham gostado das notícias rapidinhas desse vídeo. Agora faltando apenas 17 dias para o episódio familiar quebrar o nosso hiato. E tomara que quem for para a Comic Con aproveite bem a presença da Rebecca. Deixe o seu like se gostou do vídeo, que é sempre muito importante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comente o que vocês acharam. E até o próximo vídeo!